Eu gravei, alguns dias atrás, uma aula falando a respeito do chat GPT para programação. O link dessa aula eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E nessa aula eu falei, ou pelo menos dei a entender o seguinte, se você for criar funcionalidades inteiras com o chat GPT, não é nada legal. Por quê? Porque o chat GPT não leva em consideração muitas coisas básicas, como, por exemplo, as melhores práticas. E também você pedir para uma inteligência artificial criar o seu código, fica bem estranho, né? Você não vai aprender nada. Agora que entra o assunto dessa aula, o aprender. Será que você consegue aprender alguma linguagem com o chat GPT, como, por exemplo, o PHP? Vamos lá. O que devo saber para aprender PHP? Olha só o que ele colocou aqui. Para aprender PHP, você deve ter conhecimento básico em HTML, CSS e JavaScript, claro, porque o PHP foi criado para criar sistemas para web, bem como conhecimentos em programação em geral, como sintaxe, variáveis, estrutura de controle de fluxo, etc. Alguns tópicos importantes que você deve conhecer para aprender PHP inclui sintaxe básica, variáveis, estrutura de controle, funções, banco de dados, integração com o HTML, CSS e JavaScript e também segurança. E olha só o que tem aqui, olha só o que tem aqui. Tem um curso gratuito de PHP para iniciantes. É um curso de 37 aulas, é um curso bem completo, 37 não, 36 aulas, é um curso bem completo. Eu aconselho muito que você assista ele para você aprender PHP. E esse curso, ele é gratuito. 37 aulas, 36 aulas de um curso gratuito que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar pra caramba que você vai aprender o PHP. E depois, olha só aqui embaixo, para praticar, quer dizer, praticar resolvendo problemas e construindo pequenos projetos também é uma boa maneira de aprender e fixar o conhecimento. Tá, você aprendeu PHP, você foi lá no curso, aprendeu PHP, mas agora você precisa fixar o conhecimento, você precisa criar projetos com PHP. E aí, olha só, me dê, me dê, me dê exemplos de projetos para criar com PHP para iniciantes. Iniciantes. Olha só o que ele colocou aqui. Aqui estão alguns projetos iniciais que você pode criar usando PHP para praticar e aprimorar suas habilidades. Formulário de contato, isso aqui é muito legal você criar para aprimorar seus conhecimentos em PHP. Uma calculadora, calculadora eu não acho tão legal assim não. Gerenciador de tarefas, é bem legal você criar. Gerenciador de tarefas, galeria de imagens para você aprimorar o upload de imagens, porque isso aqui é obrigatório. Em qualquer projeto que você for criar hoje em dia, você precisa criar, você precisa fazer upload de imagens. Sistema de login e registro, isso aqui é bem legal, porque você já pratica o cadastro de usuário lá no Ubuntu Dados e também pratica já o login. O jogo da forca, criar jogo com PHP e não sou tão a favor assim não. E um gerenciador de notícias, cria uma aplicação que permita aos usuários publicar, editar e excluir notícias. Então esses são alguns exemplos de projetos que você pode criar com PHP para aprimorar suas habilidades. A melhor maneira de aprender é praticar. Olha só, a melhor maneira de aprender é praticar, e eu concordo completamente. E resolver problemas, então experimente adicionar novas funcionalidades e otimizar seus projetos conforme você aprende mais sobre PHP. Tá, mas vamos supor que você escolheu criar aqui um formulário de contato. Não, isso aqui não, vai ser um galeria de imagens. Então você escolheu aprender, escolheu criar uma galeria de imagens. Você abriu o editor e está lá a tela preta piscando, você não faz ideia de como começar. Olha só, você vem aqui e coloca como eu crio, como eu crio uma galeria de imagens com o PHP. Me dê um passo a passo. Olha só que legal. Aqui está um passo a passo para criar uma galeria de imagens com PHP. Cria um passo, enfim. Agora ele dá um passo a passo em detalhes o que você precisa fazer para criar. Olha só que legal. Inclusive já deu uma função aqui, o Scandir, para você criar uma galeria de imagens. É muito legal. Então, se você quer criar um projeto, um projeto para aprender PHP, um projeto que não seja um projeto tão grande assim, e você não sabe por onde começar, vem aqui no chat GPT. Coloca como faz tal coisa com o PHP. Me dê um passo a passo de como fazer tal coisa com o PHP. Daí você vai criando e vai fazendo. Então vamos ver o que ele falou aqui. Cria uma pasta para armazenar as imagens. Claro, cria um arquivo PHP para exibir as imagens na galeria. Nesse arquivo, use a função Scandir para ler todos os arquivos da pasta de imagens. Filtre os arquivos retornados para que apenas imagens sejam exibidas, verificando a extensão de cada arquivo. Isso aqui já dá uma baita de uma pesquisa no Google para você aprender a fazer isso. Cria um loop para exibir cada imagem na página da galeria. Você pode usar a tag img para exibir as imagens e a tag a, que é o do link, para criar links para as imagens. Adicione em estilo a galeria, usando a CSS, você pode usar o arquivo CSS para definir, enfim. Opcionalmente você pode adicionar recursos adicionais como paginação, filtragem de imagem, enfim. Olha só o projeto, o baita de um projeto que você pode criar para aprender PHP. Olha só que legal. Então agora você vem aqui e coloca o seguinte. Como eu crio tal coisa com o PHP? Me dê um passo a passo. Fazendo isso você vai receber um passo a passo de como criar o que você quer criar. Como por exemplo, como eu crio um sistema de login com PHP. Me dê um passo a passo. Aqui está um passo a passo para criar um sistema de login com PHP. Cria uma tabela de um monte de dados. Cria um arquivo PHP para exibir um formulário de login. Então aqui te dá um passo a passo de como fazer um login. Não vou ficar aqui vendo até o final do que ele fala, mas recomendo muito que você agora utilize o chat GPT para aprender a programar. Agora vamos supor que você não sabe para que serve tal função. A função Scandir, que ele acabou de mostrar aqui nesse exemplo aqui de cima. O Scandir. Você coloca aqui. Para que serve a função Scandir no PHP. Pronto. Deixa eu só parar aqui. Parei. Dou Enter. E aqui ele vai falar. A função Scandir do PHP é uma função de diretório que torna um array com o nome de todos os arquivos e pastas em um determinado diretório. Exemplo de uso. Pronto. Está aqui. Simples. Se você não sabe para que serve o Password Verify. Para que serve o Password Verify do PHP. Só parar aqui. E vamos supor também que você agora não sabe como faz para remover todas as vírgulas de uma String no PHP. Então deixa eu só parar aqui. Como eu removo uma String. Uma String não. Removou todas as vírgulas. Ou melhor. A primeira vírgula. A primeira. Primeira vírgula. De uma String no PHP. Vamos ver. Vamos ver o que ele fala. Você pode usar a função Substr do PHP para remover a primeira vírgula de uma String. Aqui está um exemplo de como fazer isso. Olha só que legal. Ele já te fala como você faz. É muito legal isso. Então espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que agora você utilize o chat GPT mais como uma consulta. Ao invés de você criar o seu código para você utilizar no seu dia a dia. Utilize ele mais como uma consulta do que para criar o seu próprio código. Tchau.